Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do Plot Twist Podcast, eu sou Anny Cascais. Eu sou a Geisa Almeida. E hoje nós estamos aqui para falar de um assunto que está muito presente na nossa realidade brasileira, né Geisa? Sim senhora, esse ano shows internacionais fizeram uma casa aqui no Brasil e os fãs estão indo à loucura. Fãs de bandas, de cantores internacionais estão sendo muito privilegiados porque nós estamos vivendo um momento que há anos nós imploramos, come to Brazil, entendeu? E eles finalmente estão vindo e estão vindo em bando porque o número de shows que já ocorreram desde aí metade do ano passado para cá e que ainda estão previstos para ocorrer são diversos, são dezenas de shows. A gente está vivendo a era de ouro dos shows e turnês internacionais em solo brasileiro, né Geisa? E esse ano já começou com chave de ouro porque teve o show do Backstreet Boys, que para mim é uma banda que não vai envelhecer nunca. É verdade. Envelhece como vinho, apesar de eu não ser da época, que eles estouraram lá para os anos 90, sou de 2001, tá gente? Os anos 90? Outro dia. Outro dia. Eu gosto muito das músicas deles e eu sou muito fã do Backstreet Boys, não pude estar no show, não pude por motivos de pobreza, né? Como sempre me ataca isso. Trabalho, Geisa, fala que estava culpada aí por isso, não conseguiu ir. Sim, e para mim eles são uma banda atemporal. Tell me why ain't nothing better at. Cara, não tem como não conhecer essa música, né? Não tem como não gostar. Apesar de, como Geisa falou, não ser da época, mas é tão bom que permanece e alcança pessoas mais novas também. Isso é muito legal, porque a gente tem oportunidade. Quantas pessoas não devem ter oportunidade de terem ido curtindo com seus pais, por exemplo, que gostavam da música, sabe? Então, é todo um encontro de gerações aí. Isso é muito legal, é muito importante. E assim, olha, os fãs brasileiros nunca estiveram tão servidos. A gente que está aqui mais para o eixo norte e nordeste, ainda tem um... Continuamos sofrendo. É, assim, melhorou, mas não foi tão, assim, porque a gente sabe que o polo de shows aqui é o eixo Rio-São Paulo, Curitiba, ainda está tendo um, né? Ainda está conseguindo tirar aí um... É, uma farpelinha, né? Um negocinho. Mas assim, a maioria dos shows realmente acontecem lá. E a gente tem aí a continuidade de grandes festivais, como, por exemplo, Lollapalooza, né? Rock in Rio, que voltou após a gente ter aquele período de pandemia, enfim, né? Tudo teve seu intervalo, está voltando e com os shows não seriam diferentes. Afinal, a gente fala aí de público de várias pessoas, né? Só para citar logo o exemplo da questão do número, a gente teve os shows de Coldplay aqui no Brasil que alcançaram 730 mil pessoas. Então, assim, é muita gente, né? Em vários lugares, pessoas que se deslocam mesmo, que se dedicam para conseguir ver o seu artista preferido. E não tem nada que pague esse momento, né, Geisa? Então, a gente sabe que o brasileiro é um tipo de fã diferenciado. Inclusive, vários artistas, eles falam isso quando eles vêm ao Brasil, porque a gente sabe todas as músicas. A gente está em peso lá, gritando, fazendo uma loucura. Então, acho que os próprios artistas gostam mais de vir para o Brasil justamente pelo público brasileiro. Menos o Drake. Olha, esse é um assunto proibido. Não, proibido não. Eu vou falar mesmo que o cara paga milhões para ele. Ele vem e faz uma desfeita dessa. E não é a primeira vez que ele faz essa palhaçada com a gente brasileira. Alguma fã brasileira partiu o coração do Drake. Gente, não é possível. Por isso ele não... O negócio do território brasileiro não é... O negócio ficou mais tenso quando vazou aquele vídeo dele em uma boate de Miami. Simplesmente cancelou o show e está em uma boate de Miami. Querido, o que é isso, né? Mas voltando ao assunto dos fãs brasileiros, a gente é diferenciado. Eu acho, inclusive, o Chris Martin do... É Coldplay. O Coldplay. O nome dele é Chris Martin? Só para não me confundir aqui. Little Chris. Pois é. Ele comentou sobre isso. Da energia do povo brasileiro de curtir muito os shows e estar realmente vivendo aquele momento. Inclusive porque o show do Coldplay é uma baita de uma experiência, né? É uma experiência. Meu sonho é um dia aí. Minha meta. Vem aí. Vem aí, entendeu? E vai ser numa atmosfera mais chique, entendeu? Porque tu não vai precisar esperar eles virem aqui novamente. Você vai onde eles estiverem. Exatamente. E eu acho que isso que tu falou agora, da questão assim, deles perceberem os fãs brasileiros como pessoas mais empolgadas, que cantam, que gritam, está muito relacionado com o que a gente falou desde o início. Por quê? Se a gente não é acostumado a ter essa variedade de shows aqui, quando tem, a gente valoriza, né? Quem consegue ir. Como a gente estava citando, é toda uma logística. Muitas pessoas precisam viajar, precisam lidar com hospedagem, precisam lidar com uma série de questões para poder estar presente naquele dia. Então, assim, é um momento único na vida daquela pessoa. Dificilmente a gente vai em shows internacionais mais de uma vez, né? Pessoas privilegiadas, sim, têm a oportunidade de ir. Mas é aquela questão, para quem é mais difícil, é sempre um momento de vitória mesmo, de conquista. Você está num show de uma banda que você admira há tanto tempo. E eu acho que isso está muito relacionado, né? Quanto menos shows a gente tem, menos a gente vivencia também essa realidade. Então, por isso que os fãs brasileiros, eles têm esse jeito único, né? Eu acho que os artistas, eles realmente até virem ao Brasil, eles não se deparam com essa energia, porque lá fora, né? É mais comum você ter show de pessoas como, de bandas, como Imagine Dragons, né? Sim, é uma coisa muito comum para eles, então. De Alicia Keys, de Coldplay, que a gente valoriza. Ainda mais nordestino, que tem que viajar, pagar hospedagem, alimentação. Olha, o nordestino sofre pagando frete e viajando, viu? Exatamente. Não é fácil, mas a gente teve uma questão que aconteceu em comum com Imagine Dragons e Coldplay, porque eles tinham shows, esses shows que aconteceram agora, eles estavam previstos para o ano passado, só que eles precisaram ser adiados, ambos por motivos de saúde dos vocalistas, né? E aí teve toda aquela questão de pessoas que já tinham se organizado para ir, já tinham comprado ingresso, mas o bom é que eles conseguiram, né, agendar uma nova data, deu tudo certo, a gente não pode dizer que não deu certo o show de Coldplay, né? Que quase, como uma querida amiga nossa diz, Rafael e Frois, menção honrosa aqui, eles quase alugaram uma kitnet aqui no Brasil para morar, né? Chris Martin não queria ir embora, estava jogando vôlei. Então, assim, eles realmente, eu acho que isso é muito resposta do que eles sentem dos fãs, né? Eles se sentem realmente desejados, acolhidos. É uma energia brasileira diferenciada. Não, Chris Martin estava quase brasileiro, não, ele já é quase brasileiro, jogando altinha na praia. Eu acho que ele já conseguiu essa nacionalidade, gente, já deu pra nacionalidade. Jogando altinha na praia, em bazinho, no meio da rua, gente. Foi pro pagode, entendeu? Exatamente. Foi caminhar em Ipanema. Mais brasileiro impossível. Ele já tá, a Dakota também, viu? A Dakota aproveitou bem. Ela vem junto com ele, a querida, então ela tá sempre por aqui também. Então, essa questão do diferencial, é muito raro a gente ver tantos shows internacionais em um ano só. A gente resolveu comentar desse ano, porque esse ano realmente extrapolou. Extrapolou, o boom mesmo, extrapolou, informando realmente de ouro pros fãs de música internacional. Como tu já falou, teve o show de Magic Dragons, com o Dan Reynolds arrasando, renderam muitos vídeos pra lá de interessantes. Pra lá de interessantes, porque ele tem uma característica muito marcante, que é tirar camisa no mesmo show, né? De shortinho, de tênis, sem camisa, muito interessante, né? Vou comentar por que não vou, né? Mas muito bom também observar esse tipo de coisa. E esse ano ainda vai ter o show da Alicia Keys também, a nossa Girl on Fire. Inclusive, que foi, vai ser em maio, se eu não me engano. É maio. Foi em maio e foi anunciado em março o show. Nossa! Então, assim, não teve, na verdade foi confirmado, acho que já haviam rumores, mas a confirmação real oficial veio em março. Que eu considero um tempo curtíssimo pra você se preparar. Porque, assim, se você tá planejando viajar pro segundo semestre, geralmente você já vai ali procurando passagens, desde o primeiro, porque a gente sabe que não são valores tão acessíveis assim, né? Então, imagina pro fã que recebeu a notícia, daqui a dois meses a Alicia Keys vai tá aí, entendeu? Com o que a pessoa não vende pra conseguir ir nesse show. E quanto mais perto chega, mais a passagem vai ficando cara, né? Então, fã sofre. Fã brasileira, especialmente, sofre. E os fãs também de música eletrônica estão bem servidos esse ano, porque vai ter a outra edição do Tomorrowland, que mais uma vez vai ser realizada aqui em terras brasileiras, né? E no interior de São Paulo, se eu não me engano. E vão ter nomes especiais, como Matt and Garrix, Chesto. Sim. Olha, a Geisa de 5, 6 anos atrás, a maioria é isso, que eu era muito fã de música... Summer Hits. Summer Hits. 2010. Eu era muito fã de música internacional, mas hoje em dia eu tô mais no pop, eu curtiria mais no Coldplay, Imagine Dragons, mas os fãs de música eletrônica estão bem servidos, que vem aí o Tomorrowland. Exatamente, que foi uma surpresa, né? Pegou todo mundo de surpresa, tipo assim, ah, vai voltar. E são várias... É uma reunião de fatores, na verdade, esses shows que estão sendo feitos aqui, porque assim, tem esse festival que a gente vai ter agora e vai ter nada mais, nada menos que RBD. A volta de RBD. Nossa! A volta triunfal, depois de anos e anos e anos e anos, ser uma musiquinha nova, sem eles se reunirem novamente. Cara, estamos muito bem servidos. Com certeza. A venda de ingressos também é um ponto, assim, à parte pra falar. É um surto. É um surto. É um surto. O processo de você conseguir comprar ingressos, tanto é que agora, recentemente, o RBD também anunciou mais quatro shows. Por conta disso, tinha muito fã sem ter conseguido comprar o ingresso, né? Daquela plataforma que não vai ser mencionada. Nota de repúdio a essa plataforma. Você sabe qual é a plataforma? A gente sabe. Deve ser sabe qual é a plataforma que a gente está falando. Começa com E, termina com N. Mas é só isso. Vamos deixar no ar. Mas, assim, isso dificulta muito a atenção, né? É muito difícil você conseguir. São milhares de pessoas tentando ao mesmo tempo. Mas eu acho que agora, todo mundo que estava ali realmente empenhado em comprar, conseguiu com essa abertura de novos shows, novas datas. E, gente, é um momento único, né? O show é em novembro de RBD, os shows são em novembro. E, desde agora, desde o começo do ano, já tinha gente, assim, criança chorando, gente passando mal, infartando por causa dessa vinda de ingressos. Conheço vários. Então, assim, o coração fica a mil, né? Esse ano também tem show de Maneskin, que é uma banda relativamente nova entre aças, porque eles explodiram, acho que foi no ano passado ou no ano retrasado? Acho que foi no ano retrasado. Com Bagging, que nem é uma música deles, mas a forma que eles cantaram foi tão boa que explodiram com essa música. E tem um jeito único, né? De cantar. Isso aí a gente não pode negar. Aquele timbre, o ritmo deles, é o que se diferencia, né? E tá aí o resultado, que eles fizeram muito sucesso também aqui no Brasil. Eu acho interessante no Maneskin que eles explodiram com uma música que não era realmente deles, de autoria deles, mas isso abriu portas para as pessoas realmente conhecerem a banda. Então, depois disso, várias pessoas começaram realmente a conhecer o trabalho da banda. E tem uma porrada de fã aqui no Brasil, o show com certeza vai ser mais um sucesso, né? Exatamente. E agora a gente tem que falar... É difícil a gente não ver um show internacional lá tá aqui no Brasil. Tem que falar do festival, que eu acho que é o festival do ano. O novo festival. A gente falou aqui de Lola, falamos do Rock in Rio, que são festivais conhecidos já pelo público brasileiro. Esse é o irmão paulista do Rock in Rio. O irmão paulista, na verdade, é. É, exatamente. Eu acho que essa é a definição. Então, meu povo, vem aí dos mesmos criadores do Rock in Rio, o que é, Geisa? The Town. The Town. O novo festival que vai ser realizado em São Paulo. A gente já conhece aí toda a energia, toda a característica do Rock in Rio. E agora nós vamos ter também um festival em São Paulo, como eles estão chamando aí, a cidade da música, né? Eles querem levar também essa pegada de festival pra lá. E vem aí o The Town. A gente vai ser realizado em setembro. E ele tem muitas características semelhantes à do Rock in Rio. Aquele mesmo estilo de datas espaçadas, né? Acaba pegando aí duas semanas, tem uns dias que não, assim, não são dias seguidos. A venda de ingresso foi a mesma dinâmica do Rock in Rio, que primeiro eles liberaram a venda de um card, que você pode, poderia depois escolher o dia. Olha, muito informada, porque eu vou falar aqui um fato pra vocês. Quando a gente sabe de um show que vai acontecer, de um festival, a gente faz o quê, galera? Nós nos planejamos pra estar atentos, antecipadamente, pra ficar atento à data que vai abrir o ingresso, né? Porque senão a gente perde ingressos de Hot... Red Hot Chili Peppers. Como a Jeiza perdeu. Denúncia aqui no podcast, gente. A data de ingresso abriu no dia 15. Ela lembrou no dia 19 e perdeu. Perdeu tudo. Perdeu tudo. O pior é que o show aconteceria no mês do meu aniversário. Seria o meu presente de aniversário pra mim mesma, cara. Não ia ser qualquer comemoração. E assim, eu gosto de todos os shows que aconteceram e vão acontecer esse ano, mas Red Hot Chili Peppers... Tem um espaço especial. Cara, eles moram no meu coração. E esse seria o único show que eu realmente faria de tudo pra ir. E eu não sei o que aconteceu, se for uma perda de memória... Faria de tudo, menos comprar o ingresso. Não sei o que aconteceu, mas quando eu lembrei, já era. E não vão abrir mais, será, não? Eles abriram, acho que foram quatro shows. Eu irei, inclusive, no de Brasília. O que eu achei até interessante, porque em Brasília, realmente, raramente tem show. É, não é tão comum. Não é tão comum. Geralmente, São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Eu, nossa, eu vou nesse de Brasília porque eu tenho familiares lá, então eu não vou pagar hospedagem, né? Eu vou pagar minha alimentação totalmente, então eu vou pra lá. Só que aconteceu esse limbo, né? De memória meu que falhou. Eu não sei explicar o porquê, mas eu fiquei muito triste. Era pra ser. Tu pode ir pra Brasília e aí tu faz que nem os fãs de Coldplay que assistiram de fora dos estádios. De boas, assim, da sacada e tudo. É perfeito, gente, é perfeito. Mas, voltando ao The Town... The Town. Né? The Town. Cara, ele vai vir. Come to Brazil. Bruno Mars. Meu Deus, o sul. O ídolo de Anny. Sim, meus amores. Esse podcast aqui virou uma conversa pessoal. Uma tietagem. Porque, gente, quando o Bruno Mars no Brasil... Inclusive, isso é muito interessante porque a diretora do Rock in Rio, na última edição que teve do festival, ela compartilhou que um sonho pessoal dela era trazer o Bruno Mars pro Rock in Rio. E aí eles criaram um outro festival e anunciaram o Bruno Mars no Line Up. Então, eu acho que... Eu tenho uma teoria que, por alguma questão contratual, ele não poderia se apresentar no Rock in Rio. Então, eles falaram assim, vamos criar um outro festival só pra trazer o Bruno Mars. Porque, se a gente for comparar ele como headliner, os outros dias estão fraquíssimos e os outros dias que não tem ele. Eu falei isso pra provocar. Querida? Não, não. Meryl Five, Foo Fighters, não. Tudo bem que Luísa Sonza... Não, não é contra a música brasileira. Não, tá. Vamos lá. Vamos analisar aqui o line-up do detalhe. Não, não é contra a Luísa Sonza. Acho que tem mais dois artistas brasileiros que vão se apresentar. Tem Luísa Sonza, tem Jão, Isa. É só eles? E algum Pedro Sampaio aí da vida? Não sei se é o Denis ou o Pedro Sampaio. Pois é. Não é que eu não curto a música brasileira. Acabou no começo desse episódio, ela falou que eu gostava de MPB, entendeu? O que tá acontecendo? Uma música nacional, mas quando tem um Bruno Mars, um Marron Five, um Foo Fighters, a gente não vai se empolgar muito pras outras partes, né? Eu também sou muito fã de Foo Fighters. Bruno Mars também, maravilhoso. Marron Five. Marron Five é perfeito. Perfeito demais. Assim, se não tivesse Bruno Mars, eu iria me esforçar pra ir no Marron Five. Ellen Levy, nossa, meu crush. E até essa semana ainda tem gente sendo anunciada, né? Foram anunciados mais dois nomes essa semana, que eu não vou lembrar quem. Também não tô lembrada. Foram duas mulheres. Foi a Hair, não sei se fala assim. É, é porque é a H. Eu falo Hair. Tá bom. Foi anunciada também, inclusive, no dia do Bruno Mars. Na verdade, como a gente tava falando de surtos aí, de venda de ingresso, a venda de ingresso do The Town foi um surto também, né? Tal qual Rock in Rio. Ela pode falar porque ela viveu esse surto. Eu paguei por isto, entendeu? Há registros, há vídeos dessa criatura chorando. Exatamente, no TikTok. Acho que eu vou pedir autorização pra postar no TikTok do Emirante. E assim... Eita, tu falou que eu chorei. Não precisava dessa informação. Chorei sim. Chorei sim. Chorei sim, porque foi difícil. Porque a carga emocional traz mais dramaticidade. Tá, mas vamos lá. O que que aconteceu? Foi anunciado o Bruno Mars no dia 10 de setembro, né? Encerrando o The Town, que é o último dia, dia 10. E foi um surto, essa venda de ingresso. Muita gente não conseguiu. Muita gente ficou horas na fila. Daí eu mesma passei duas horas e meia, no mínimo. E em seguida, depois que passou a venda do The Town Card, né? Que é o... Você compra, dá direito a qualquer dia. Mas depois você seleciona o dia que você quer ir. Eles anunciaram um novo show do Bruno Mars no dia 3. Então ele vai praticamente abrir o festival e encerrar. Fiquei triste porque eu vou no dia 10 e não vou ver o primeiro show. Que eu queria exclusividade nesse negócio. Sim, mas o que importa é que vai dar certo. O importante é que você vai ver ele. Exatamente. Esse que é o importante. Então esse foi um ano de surtos. Agora sim, apostas. Tu acha que o The Town vai ser um festival que vai marcar? Que vai ficar também aí no calendário? Porque a gente já tem no nosso calendário Lola. Já tem, assim, de festivais que trazem música e artistas internacionais, né? Porque é óbvio que a gente tem outros festivais ao longo do ano. A gente tem o Festival de Verão de Salvador. Que acontece ali pré-carnaval. Nós temos o Primavera também. Então, assim, existem outras séries de festivais, mas com uma... De grande proporção. Exatamente. São esses. Exatamente. Os que são mais, como é que eu posso dizer, os que são... Que chamam mais públicos, né? A gente tem... Porque, tipo assim, festivais grandes, eles têm essa característica, né? De você ter um line-up, de ter pessoas de fora, de ter... Cada um tem sua característica marcante. Até a estrutura é bem maior, porque chama mais público. Estrutura de palco, exatamente. E hoje em dia os festivais, eles estão muito mais tecnológicos também, né? A gente tem várias ativações. Mas, inclusive, no último Rock in Rio tinha uma ativação para a pessoa comprar já o Detown. Eu acredito que no Detown já tem uma ativação para a pessoa comprar o do próximo Rock in Rio, que vai ser em 2024. Então, é uma coisa que está crescendo no Brasil. Eu acredito que esse número expressivo de shows é uma tendência que vai começar aí a ser mais fortalecida para cá também, né? Não sei se vai ser todo ano essa explosão de gente vindo para cá, mas eu acho que vai aumentar consideravelmente. Espero que até o ponto que a gente tenha também acontecendo em outras cidades, né? Em outras regiões do Brasil. Poderia ter um surto, né? Maranhão, Maranhão. Um surto, assim, do RBD. Ah, eu acho que... Não, quero Rio de Janeiro, não. Já pensou a gente ir para São Luís? Eu quero ir lá em São Luís do Maranhão. Por que não? Quando vem para Teresina, para Belém, a gente já fica feliz, entendeu? Estou muito feliz. Eu acho também, Anny, essa questão de aumentar essa quantidade de shows é questão de demanda mesmo. Porque o brasileiro, ele comparece em peso. Em peso e não só em questão de quantidade de número, mas também em espírito. Porque brasileira sabe viver, sabe aproveitar um show. Então, os próprios artistas vendo essa demanda, nossa, vamos para o Brasil porque lá vamos vender todos os ingressos, vamos esgotar tudo. E é realmente isso que acontece. Agora, em relação à tua pergunta sobre o The Town, eu acho que... Meu Deus. Eu acho que tem tudo para ser um sucesso nível Rock in Rio. Até porque os artistas são artistas muito bons que foram chamados para lá. E se a estrutura for uma estrutura muito boa também como Rock in Rio, tem tudo para ser um sucesso. Porque não pode ser que nem um festival, como é? Aquele festival de rap. Qual? Foi que teve a maior polêmica, que teve lama no festival. Ah, sim, sim, sim. Inclusive, tinha cobra lá. Então, não é só... Situação de barril. Olha, se até no Coldplay as pessoas passaram por perrengues, porque nós estamos em um período chuvoso, né? E isso afeta também Rio, São Paulo. Então, o estádio que estava acontecendo no show do Coldplay em São Paulo, nossa, eu acho que é o estádio do Palmeiras. Que não é dele, né? É emprestado. Olha, futebol. Que alagou muito. Então, tinha gente realmente ali que estava na lama, que estava passando por todo aquele perrengue de chuva para conseguir assistir o show. E um outro ponto também importante da gente destacar é que é o seguinte. Não só os fãs... Aliás, os fãs, dentro dessa parcela de fãs, existem também os fãs que são famosos. Então, nós temos brasileiros que ajudam também a criar essa conexão com os artistas de fora. E a gente tem alguns exemplos. Nos shows de Coldplay, vários artistas brasileiros foram e cantaram com eles. Seu Jorge, a Sandy. Então, eles conheceram também, tiveram presente, tiveram contato com o Milton Nascimento, com o Caetano Veloso, com o Presidente Lula. Eu acho muito interessante isso que o Coldplay fez, porque traz não só a música internacional, mas num palco de música internacional, músicas nacionais. Que muita gente, às vezes, não liga. E eles vieram mostrar a nossa capacidade de música popular, brasileira, que também é importante e também tem muita qualidade. Eu achei muito interessante isso. Eu acho que o Chris Martin ainda está aqui no Brasil. Inclusive, tem uma fic aí, que eles estão planejando fazer um documentário. Tem uma fic de que o Seu Jorge é um novo integrante do Coldplay. Tem outra fic dizendo que eles estão todas nessa relação, porque eles estão planejando fazer uma gravação aqui. Então, já estão articulando. Pode ser verdade? Pode ser. Se for, os fãs vão adorar. Seria tudo. Já pensou na música do Coldplay e Seu Jorge? Seria a melhor música do mundo. Perfeito. A melhor música do mundo. Outro exemplo que a gente tem é a Tainarogê com a Rosalia, que fez show também no Lola. E a Tainarogê fez sucesso com os vídeos super engraçados que ela fez, acompanhando o show, que a Rosalia pediu para postar, pediu esses vídeos. Teve todo um rolê que ela não estava conseguindo baixar do e-mail e a Tainarogê interagindo com ela ficou emocionadíssima. Imagina, né? Gente como a gente também, né? Não é porque a pessoa é uma figura pública, estou falando da Tainarogê, não é porque ela é uma pessoa pública que ela não tem também os sentimentos de fã dela. Então imagina, né, Geisa, tu aí um dia conseguindo falar com um artista teu favorito, trocar mensagens com ele. Então é muito surreal, né, você ter esse contato. Não é de hoje que as pessoas que acompanham a Tainarogê sabem que ela é super fã da Rosalia. Foi no show passado, porque a Rosalia também é outra que está batendo ponto aqui no Brasil, né? Ela veio no passado, veio esse ano de novo. E a Tainarogê na primeira vez também fez uma série de vídeos. Da segunda vez, ela conseguiu atingir aí a meta dela, que era conversar com a Rosalia. Rosalia, gente como a gente, engraçado dessa conversa aqui. A Rosalia pediu o vídeo pelo Instagram, a Tainara mandou e ela não conseguiu visualizar. Não, simplesmente manda para o meu e-mail. Gente. Para o meu e-mail, como os maias, os aztecas, os incas. Ela poderia ter pedido o zap? Eu acho que sim. Já pensou conseguir o zap da Rosalia. Eu não ia deixar mais ela em paz. Não ia. A gente teve outro exemplo aí de match brasileiro, que foi a Billie Eilish com a Maísa. Sim. Que entrevistou ela. Improvável. A Billie Eilish, ela deu, na verdade, entrevista fantástico, mas ela também foi entrevistada pela Maísa. Antes do show, nós vimos foto delas duas juntas. Então, também é outro exemplo de amizade sincera. Amizade sincera, exatamente. A Maísa, ela já é conhecida por conhecer muitos famosos internacionais. Exemplo, a Millie Bobby Brown. De Stranger Things. Amicíssima, gente. Eu queria ser a Maísa. Não é? Maísa, vamos trocar de corpo? Que privilégio. Que privilégio que ela tem. Vamos trocar de corpo, Maísa? É super legal essa troca, né? Porque a gente acaba se sentindo representado de alguma forma, né? Poxa, ela está ali, conseguiu. Vou acompanhar também para saber como que foi. Então, isso é um ponto a mais. É um plus, que eu diria. Não é só o show. É o fato de você acompanhar o que o artista está fazendo aqui no Brasil. O que ele está gostando. Será que ele gostou da comida? Será que ele gostou da música? Então, a gente acompanha aí o dia a dia deles em solo brasileiro, que é também uma turma. Na minha opinião, todos gostam, porque nós somos maravilhosos. Exceto uma pessoa chamada Drake, né? Pessoa problemática. Isso aí a gente já afasta. Na verdade, a gente não quer mais ele aqui. Ele pode até vir, mas não queremos mais ele. Não queremos mais ele. O Brasil também, o brasileiro também sabe se valorizar, viu? Exatamente. Tem que se valorizar. Se a síndrome de cachorro vira lata não dá mais. Não, não dá. E eu também, essa questão de shows internacionais, leva também a essa problematização de que, quando se pensa em Brasil, é São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Eu acho que realmente, como a gente já falou anteriormente, deveriam buscar mais realizar esses outros shows em outros estados. Porque nem sempre a pessoa tem a condição de sair, por exemplo, de um Acre, de um Maranhão, pra ir pro São Paulo e Rio de Janeiro, e além de pagar o ingresso, que nem sempre é muito barato, geralmente é um pouquinho mais salgado, claro, é um show internacional, tem que pagar estadia, passagem de avião, alimentação. Então, muita gente que é fã, não consegue se deslocar pra esse outro estado pra assistir esse show que ele esperou a vida inteira, às vezes, pra assistir, entendeu? Então, faço uma petição aqui, venham pra outros estados, pelo amor de Deus, venham pro Maranhão. Vamos criar uma PL, um projeto de lei, né? Que autorize aí, e por falar nisso, assim, de brincadeira, mas o que é verdade, eu acho que o brasileiro como um todo, isso, as várias instituições que existem aqui no Brasil, devem se preparar pra tornar também essas coisas mais fáceis, né? Porque muito disso acontece também porque o Brasil pode não ser uma rota assim tão fácil, as negociações, imagino que são bem difíceis, né? Pra conseguir trazer um artista pra cá. Então, a questão de estrutura também, outros estados têm boas estruturas? Tem, mas as maiores, elas realmente estão localizadas nesse eixo que a gente já comentou aqui. Então, é mais comum a consequência disso é ficar muito restrito a essa área. Então, eu acho que outros estados também podem, né, levar os seus olhares pra isso, porque é uma coisa que... Tem questão de investimento também. Investimento, porque tem um retorno, né? Quando o artista vem pra cá, quando o artista vai pra determinada cidade, pessoas se mobilizam pra ir também pra essa cidade. Então, pessoas fazem e contribuem pra que a economia gire lá também, né? E do nada, esse podcast passou de ser de cultura pop pra sociopolítica. Cultura pop também abrange outras coisas. Política, economia, sim. A gente traz tudo pra vocês. Eu acho que é isso, né, Anny? É, eu acho que é isso. E a gente quer, a gente já declarou aqui o nosso amor a essa onda de shows internacionais, mas a gente quer saber também quais shows vocês ou tiveram a oportunidade de ir, ou vão ter a oportunidade de ir, ou querem muito que algum dia aconteça e dê certo. Algum artista desses aí que não vieram pra cá, que você quer que venha... Qual é o seu sonho vir pra cá? Comenta aí. Tá, a gente vai finalizar com essa pergunta. Qual é o artista que você sonha em ir a um show? Né? Comenta aí. Comenta aqui. Eu não falei da Dua Lipa, também é meu sonho na Dua Lipa e eu não consegui ir no Rock in Rio, entendeu? Será que ela vem esse ano no Brasil? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Eu acho difícil, mas pode ter a síndrome de Biliás. Só pra finalizar, assim, meu sonho... De Biliás, não, de Rosalina. Meu sonho é Ed Sheeran. Meu artista favorito. Se ele vier um dia pro Brasil, eu vendo, nem que eu vendo é meio horrinho, mas eu vou. E esses artistas tem que vir pro Brasil antes deles pararem de cantar também. A Adele tava parada de cantar, entendeu? Ela tem que vir pra cá. Coldplay também tá quase pra se aposentar, não, gente, pelo amor de Deus. Pode fazer o seu fim de carreira aqui. Que triste. Eu não tá querendo um show deles. Não vamos acabar esse podcast com um tom pra baixo. Vamos aí falar dos shows que ainda estão por vir, que a gente fica aqui na esperança de poder estar lá também, né? Cobrindo aqui pro plot twist, né? Não é? Já pensou a gente lá no meio do detalhe. Fica aí, gente, o questionamento. E a gente encerra esse episódio por aqui. Mas voltamos em breve com um novo episódio aqui pra vocês. Até logo. Tchau, tchau.